Para o nosso jogador é difícil de ter o foco, cara. É difícil. É difícil. Eu vi ontem uma esposa de um dos jogadores, ela postou depois do jogo que ela estava indo buscar o passaporte dela para entrar no cassino em Las Vegas. Porque nunca acreditava que ela era menor de idade. Cara, deve ter tido o jogador no cassino ontem depois do jogo, velho. Cara, se tu perder o jogo daquele, tu não pode sair do quarto, velho. Tu tem que ficar batendo a cabeça na parede e não conseguir dormir. E o outro dia acordar mal. Onde que está o foco, velho? Não tem. Onde que está a parte mental, velho? Onde está o nosso jogo coletivo, velho? Vamos parar com esse negócio. Ah, nós perdemos a inventividade, a gente perdeu o drible. Os caras pegam a bola e cada um quer jogar por si. Agora vem o ponto. Boa tocar nisso aí, Lissa. Cada um quer jogar por si. Aí nós temos um... Nosso melhor jogador tem uma campanha que ele está fazendo por um patrocinador que aparece ele dando uma lambreta. Aí depois no jogo ele tenta cinco lambretas. O nosso jogador brasileiro, a mentalidade não está muito desviada. Mas a gente não trabalha a parte mental, velho? Aí. A gente não trabalha, a gente não desenvolve isso. Porque a gente é... O psicólogo dentro do clube, poucos têm. Até porque muitos não deixam nem chegar em volta. E a função, ela é... Não é deteriorada a palavra, não é desviada a palavra, mas ela é muito fora da realidade do teu dia a dia. do que tu precisa mesmo é conectar os caras para o objetivo e fazer eles focar, por exemplo, numa competição com a Copa América. Não vai em família, não vai em ninguém, velho. Eu vi uma foto das dez mulheres de jogador jantando sozinha num restaurante em Las Vegas. E o jogador concentrado. Não é legal isso, cara. Não dá, não dá. Não é legal isso. Dá um tempo para os caras. Deixa os caras lá. Cara, é uma competição só, segura. Cara, é 20, 30 dias, cara.